Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com 1 vs 5 O Titã é o convidado da vez e ele vai enfrentar os pratas Se você não viu o Titã jogando contra os bronzes, tem aqui no canal, ele jogou demais e venceu E por isso vai jogar contra os pratas Esse vídeo está sendo feito ao vivo na minha live do facebook fb.gg barra tixinha 2 Então entra lá, segue e ativa o sininho para você receber as notificações das minhas lives E aí você pode participar do 1 vs 5 ao vivo, beleza? Me segue nas outras redes sociais também Vamos que vamos que vamos, que vamos que vamos Então para esse 1 vs 5, Titã Opa, opa, fez um barulho, meu microfone parou, não? Alô? Alô? Não, tá Vamos que vamos que vamos então Titã está aí com o seu, com o seu famoso, sua famosa Singra Vai enfrentar 5 pratas e vamos às regras Lembrando, 1 vs 5 só pode rota do meio, não pode ir para as rotas laterais, nem em lugar nenhum No 1 vs 5 eles podem ficar qualquer campeão, menos os banidos Como nós estamos no prata, o Titã tem direito a 3 bans O Titã baniu Karma, Morgana e Blitzcrank E os pratas baniram Vel'Koz, um grande pique de Vel'Koz aí do Titã Para vencer, o Titã precisa eliminar os bronzes Ou quebrar o Nexus pela rota do meio Para os bronzes vencerem, os bronzes precisam eliminar o Titã Ou quebrar o Nexus pela rota do meio Os bronzes só podem dar recal a partir dos 7 minutos Titã, meu Deus do céu Meu filho, Titã, quase Quase Titã quase perdeu no começo Os bronzes só podem dar recal a partir de 7 minutos Então, é isso Titã veio de Singra É uma escolha que eu gosto muito Mas assim, muito mesmo Ô Titã Está de Singra, é um campeão muito forte É uma campeã muito forte para jogar 1x5 Quase foi atordoado novamente ali pela Nivea Ele está farmando debaixo da torre Farmando o que pode Ele veio de Flash e Teleport E ele comprou Ele veio de Poção Corrupta E... Poverizador de Tropas Interessante Oi Quem? Está falando bronze, né? É prata Meu Deus Desculpa, galera Eu estou com bronze na cabeça Pratas, 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 pratas Prata, 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 prata Tá aí A Nivea Prata Acabou errando o atordoado O Titã vai pra frente Tenta tirar Deixar os Minions meio que setado Pra ele poder farmar Guarda ali todo o dano Consegue atordoar Ele pegou nível 3 Vai jogar os Minions em cima dos Minions Farmar o que pode Quanto de farm ele está? 15 15 de farm O Titãzinho Esquece o melão É, estou se esbrou 1100 Villains Record Será que a gente consegue chegar a 1200? Compartilhe a live, por favor Compartilhe a live no Face E compartilhe a live no Twitter Pra ver se 1x5 ao vivo do Titãzinho Olha o Titã Causou bastante O Titã já está sem mana Ele veio de poção corrupta Mas ele já está sem mana O barulho foi esse? Ele está acabando a bateria do meu fone? Bacana, pode ser que sim O Titãzinho vai ser obrigado a dar recal E vamos ver com que item O Titã vai voltar Vamos lá Titãzinho deu teleporte Voltou com o maior de Dora Preferiu não esperar Ter mais ouro A Nívia Prata fica ali na frente Tentando atordoar o Titã Essa Nívia joga bem Está conseguindo atordoar bem Pegou o Minion Jogou na Nívia Errou A Nívia está bem à frente Bem à frente mesmo Se for Tutu O barulho é que o Reset está descarregando É, Tutu Preciso ficar de olho nisso então Titã atordoou Causou bastante dano Deu o combo Tomou Exaust Pode ser pego A Nívia ainda tem o ovo Por isso que ela fica ali na frente Errou Boa, atordoaram O Titã consegue causar o dano Em cima da Nívia Usou o pulverizador de tropas A Nívia vai ser obrigada a recuar E o Titã Pelo jeito vai ter que dar recal também De novo, hein Está com quantos Minions? 500 de ouro Não tem muita mana o Titãzinho Fica ali na frente o Yasu Ele tem que tomar muito cuidado Para não ser eliminado Se ele for atordoado O Titã ainda tem o Flash A Nívia já gastou exaustão O Titã conseguiu acertar O que? Em cima do Yasu Tirou Ali toda a barreira Yasu está muito na frente Vai ser eliminado Deu para ver que ele ia morrer Yasu É por isso que você está no prata Não pode ficar posicionado assim Meu amigo Eliminado E o Titã Pega o primeiro abate E fica no 1 Versus 4 Aqui a gente também tenta ajudar Não pode, né Yasu? Eu falei que ele estava muito avançado Deu para ver que o Titã ia matar ele E aí Eliminado 1.200 viewers Record da stream Meu, não tenho nem 10 streams No Facebook E a gente já pegou 1.200 viewers Por conta do 1 vs 5 É claro Por conta do Titã Muito obrigado galera Que está chegando aí na live Os Pratas só podem voltar base A partir dos 7 minutos Estamos com 5 de jogo Então os Pratas ainda não podem dar recal É, meus amigos Eu de aço N.A. e aço Titã vai dar mais um recal Quanto que ele vai voltar de grana Ai meu Deus Esse negócio bugado Ele comprou uma varinha explosiva E uma bota Hum, bom trabalho do Titã Por que não dá para clicar em pontuação League of Legends? Bom Tutu Meu microfone está falhando Espero que termine Que ele funcione Que a bateria não acabe Antes de terminar o 1 vs 5 Titã foi para a base Voltou com seus itens Está nível 6 Quem sabe tentar eliminar Esse Zed Ou esse Lucian Eu estou sentindo Que o momento é bom Para o Titã Atordo o Lucian Vai lutar Vai lutar Não estou Ah, que isso Titã Que isso Que flash foi esse? Ele meio que se matou Foi puxado Meu Deus Titã emocionou Para um flash Que não precisava Boca maldita de Caster E aos 6 minutos O Titã Perde o 1 vs 5 Contra os Pratas Titã O que que você tentou fazer Titã? Meu Deus Eu vou chamar o Titã Para o Discord Para entrevistar o Titã E tentar entender O que que aconteceu Emocionou Fala Titã Fala Titã Ô meu amigo O que que aconteceu O que que você foi fazer Titã Zé né carai Titã Zó Titã Zó Primeiramente obrigado Por ter participado Segundamente Você foi com o pique de Sindra Foi bem legal Um pique muito forte Bom, estava muito fácil De ganhar mano Os caras não eram Tomou assim não Os caras são prata Você quer o que? A minha ideia Era assim Não era pra me ter no Luci Eu me seguei no Luci A minha ideia Era matar o Atrox Que era o único Que tinha trecho de me matar E o resto ficava muito fácil Se eu matei o Yasuo Era o único Que podia me Me deixar muito É Dificultado nesse jogo Porque ele ia usar A wall Tá ligado? Daí mano Falei mano Vou matar o Atrox E no 6 Ele não vai conseguir Me daivar Ou sei lá Tancar meu ult O resto mano O Luci ia ser muito fácil O Zed ia ser muito fácil Eu estava muito forte já Sim Você não tem noção Eu falei assim Depois você matou Você tava voltando pra rota Eu falei Eu acho que o Titã Vai ganhar Tá muito bom pra ele Aí você deu um flash E se matou É que quando você Tipo no X1 Se você vem de Ignite Você vem pra matar um No TP Eu comprei a porção corrupta Pra ficar suave E farmar os primeiros levels Até o 4 Aí depois eu ia dar B e TP E comprei o Doris Rig Pra ficar suave E tentar dar burst no level 6 E voltar com a varinha depois Mano Eu tava muito suave Eu sou muito ruim Meu Deus Titã Seguinte Primeiramente obrigado novamente Pela entrevista E por ter participado E se você quiser divulgar alguma coisa Deixar alguma rede social Algum trabalho Qualquer coisa que você quiser Fica à vontade A galera tanto da live Quanto do vídeo que vai assistir Pra poder te acompanhar Eu vou passar só meu Twitter Só passar aqui no seu chat Pode passar sim Fica mostrando É só meu Twitter e meu Insta só Se a rapaziada puder colar lá Tamo junto Eu vou deixar o Twitter e o Insta do Titã Na descrição do vídeo do canal Então todo mundo que assistir Aí pode seguir ele lá E aproveitar E vou passar no chat aqui também Do Facebook Pra galera Valeu aí rapaziada Que acompanhou Um V5 Meu Deus Ai Titã Mas é isso Obrigado mesmo Eu vou fazer Diga Se você votar contra eu No All Stars Vai ter caô Eu vou fazer minha votação agora Você quer ver? Você quer ver ao vivo aqui? Vou fazer agora Cadê? Se você votar Votar no PT Que já foi 80 mil vezes Pro All Stars Calma Vai ter caô Calma Por que você acha que merece Ir pro All Stars? Isso aqui é assim Aqui é O que eu acho que eu mereço? É O meu ano Você acha que o seu ano Foi muito bom? Com certeza Vamos lá Eu vou votar Você discorda Eu concordo Pra caramba Vote agora Vamos lá Calma Deixa eu logar a minha conta Vamos lá Eu quero ver se você vai Gostar do meu voto No All Stars CBLOL Ah peraí Boas vindas Selecione as ligas Que você gostaria de votar Eu quero votar CBLOL Quero votar LCS NAEU Quero votar Só Só Não vou votar em outras CBLOL Vamos lá Você seleciona até dois jogadores do CBLOL Você deve selecionar ao menos um São só dois Mudou a verdade Mudou Mudou Bom Então Eu já tinha meus votos em mente Em quem eu queria Tá Tá aí Já vou ter os dois que eu quero do CBLOL Dinkedo E Tita Pra mim são os dois que merecem Humildade Ô Dinkedo Ô Tixinha que votou em mim E você Humildade onde? Oferta Pra mim são os dois que Vocês dois são os dois que jogaram melhor Durante o ano inteiro Foram os mais constantes Pra mim o Dinkedo foi o melhor player do ano É E vocês dois pra mim Com certeza Eu concordo com o que você falou Seu ano foi muito bom Seu primeiro split foi muito bom também E pra mim vocês dois merecem ir Então Então Vai Dinkedo e Tita Valeu Valeu Tixinha Tamo junto Abraço pra tua e boa live Valeu Tita Obrigado É galera O Titã não conseguiu vencer os pratas Tá difícil de algum pro player Ou challenger Ou youtuber Desafiante Conseguir vencer os pratas E enfrentar os ouros Mas é isso Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo Se vocês curtiram Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber as notificações E claro Deixar o like Senta o dedo no like Beleza Muito muito obrigado por terem assistido A gente se vê em mais um vídeo Obrigado E até a próxima Tchau tchau